Salve, gordinhas e gordinhas da família Ceato! Tudo bom com vocês? Tá tudo ótimo aí, gordinha? Sim, e tem um cara nosso olhando com um cara de bundiga. É, mais ou menos, né? Que horas são? São 9h20 da manhã, gente. Tá cedo demais. Vou voltar pra casa, vou dormir. Volta, volta, volta. Oi? Bora, bora, bora. Eu tenho que ficar acordada? Tá zoando? Sim, galera. Chegou finalmente o diazinho, né? Que a gente tem que assinar os papéis. Os papéis pra te mandar de volta pra Europa. Ah, só que não. Galera, a gente tá indo lá, que a gente tem um horário marcado com a advogada. Sim, nós fazemos com a advogada. Tem muita gente que fala que não precisa, mas a gente sempre faz com a advogada. Porque é uma papelada muito complicada de se fazer e se você falhar pode dar problemas. Fica aí a nossa recomendação de fazer com o advogado. Eu conheço uma mulher que casou com uma pessoa de outro país. Fizemos documentos sozinhos em casa, pensando, ah, vai ser simples, vai ser fácil, é só tomar cuidado e fazer tudo direitinho. Eles foram acusados, acusados de terem mentido nos papéis, porque erraram num ponto. E agora o cara pode nunca mais pisar no país e estão ferrados. É, então fica a dica aí de fazer com a advogada, porque é um processo muito complicado. Então a gente tá indo lá, porque a gente tem consulta às 10h30 com ela. Consulta não é uma consulta, uma reunião com ela. Uma conferência. Uma conferência, isso, exatamente. De ir lá e vamos ver o que ela vai falar, se vai precisar ir até lá pra aquela entrevista de novo ou não. Então, não sei se ela vai falar isso agora, só o governo vai falar, né? Eu acho que é o governo que vai falar. É, só o governo que pode nos dizer isso. É, galera, então força positiva, vai dar tudo certo. A gente já entregou todos os documentos, todos os documentos, não, todas as coisas que ela pediu. Então chegou o dia a dia, assina os papéis. Bora! Bora! Tinha, né? Que pegar um cafezinho. Óbvio. É essencial. Galera, todo dia de manhã a Abby tem que tomar um café pra ficar bem, né? Tem mais energia, no caso. Faz bem pra ela, né? Então, depois dessa pausa aqui, eu não tomei nada, não peguei nada. Não tomou nada? Não, tô legal. Eu pedi com mais cafeína. Com cafeína extra. Mais cafeína? Cafeína. É de manhã a gente entende. Exato. Fica tranquilo. Eu sei, eu sei que é normal errar, tá? Tipo, você ainda, tipo, sempre erra alguma coisa. Cuidado. Brincadeira, é porque é de manhã a manhã, o sono não tá pegando. Vamos embora, vai que a gente tá atrasado. Exato, eu nem sei o que, sei que língua eu tô falando. É, pelo jeito o café tava bom, hein? E aí, tava bom? Tava, tava. Tá cansadinha, né, bebê? Tô. Quando voltamos pra casa, eu vou coxelar um pouquinho. Mentira! Por quê? Ok, vamos almoçar. Não, vou dormir. Ou seja, vocês percebem que eu passo fome, né, gente? Eu sou gordinho por ser gordinho mesmo, porque eu passo fome, tá vendo? É uma brincadeira, eu não passo fome. Bom, vamos lá, que a gente tá dentro do horário. Faltam aí 15 minutos ainda. Sim. Isso é bom. A gente vai chegar cedo nas nossas consultas, porque... Né? Pra não ficar apertado na hora dessas consultas que é complicado. A gente fica um pouquinho tenso, né? Normal. Eu não tô tão tenso assim, porque eu tô com mais sono do que ansiedade. Galera, vocês não têm noção. Eu pedi a permissão dela pra gravar. Ela deixou gravar rapidinho aqui, porque a gente tem que ser rápido. Bebê, é muita coisa, né? É muita coisa. Muitas provas, muitas evidências. Pra vocês verem que não é brincadeira a situação de você fazer essas coisas pro green card. Olha o tamanhinho disso aqui. Isso tudo são coisas nossas. Documentos, fotos, tudo que a gente tem em conjunto. Então, meu amigo... E na verdade, temos mais coisas nas redes sociais. É apenas um gostinho do que nós temos. Isso, do que a gente tem. Então, é brincadeira. É a situação... Vamos aqui assinar os papéis, né? Vamos! Depois de termos almoçado, o Gordinha tem descansado um pouquinho. A gente também falou com meus pais. Por isso que a gente tá gravando um pouquinho mais tarde. Vamos lá. A gente vai explicar mais ou menos pra vocês o que passou lá pra gente. E lembrando que isso muda muito de casal pra casal. E o nosso caso é só pra casamento. Sobre outros casos a gente não sabe. A gente só fala aquilo que a gente sabe, certo? Se você vai obter green card por um trabalho. Essas coisas a gente não sabe explicar pra vocês. Mas lembrando que, né, Gordinha? Vai de casal pra casal. Porque até mesmo, às vezes, as provas, né, Baby? Sim. Tem as provas mínimas que você tem que apresentar. Mas, às vezes, se eles acharem que tem algo de errado no seu caso. Em seus papéis ou algo do tipo. Você vai ter que apresentar mais provas ainda. Então, todo caso é diferente. Então, aqui é o nosso caso. E como foi que a gente mostrou fotos pra eles. O nosso canal serviu de prova. O que mais? Fotos do casamento. Fotos do nosso ajunto. Enfim, várias coisas. Que vocês viram aquele blocão lá. Tem um monte de coisa. E mais coisas ainda que estão guardadas. Então, depois lá que a gente assinou os papéis. O que ela falou. O que ela nos falou sobre a chegada. Como é que vai ocorrer. Na sequência. Vamos lá. Então, além de mandar papéis para o governo. Nós também tivemos que mandar dinheiro. Que nós não sabemos falar. Porque eu não lembro quanto a gente pagou. Foi 600 e alguma coisa. Isso pro governo. Mas também tivemos que pagar uma nota lindíssima. Foi quase 2 mil dólares tudo, né? Sim. Ela falou que em breve a gente vai estar recebendo um recibo. É isso? Exatamente. Essa será a próxima etapa. Nós vamos receber um recibo. E além de ser um recibo dizendo. Nós recebemos os papéis de vocês. E nós recebemos o dinheiro de vocês. Também vai servir como um documento. Dando mais 12 meses de extinção. Pro green card do Dani. Mas e aí, Daniel? E se em 12 meses não chegar? Eu vou ter que ir até o centro de Nashville, certo? Não sei se é no centro. Ou em algum bairro fora do centro. Mas se é em algum lugar aqui em Nashville. Porque isso pode ocorrer. Pode atrasar muito. Normalmente não atrasa mais de um ano. Mas às vezes isso acontece. E isso mesmo se for um processo normal. Às vezes eles simplesmente tem poucos funcionários. Para fazer as coisas. E aí o que acontece? Eu vou ter que ir nesse local. Com o meu passaporte. É isso? O meu documento. E aí eles vão dar mais uma extensão. Para dar o prazo de chegada. Do novo green card de 10 anos. E aí depois disso. Ou no mesmo momento eu não sei dizer. Vai chegar uma segunda carta. Exato. Que é o que? Vai ser uma carta dizendo. Que horas e em que dia ele vai ter que aparecer. Num certo local. Para. Deixar as minhas digitais. Exato. Suas impressões digitais. Que eu já fiz também na primeira vez. Exato. E também você vai ter que tirar uma foto. Então você vai se tornar modelo. Enfim. Eu já fiz isso. Você vai lá. Você assina. Fala e pergunta o seu nome e tal. E você põe na digitais. É simples. É mais simples que a entrevista. Sério. É muito simples. Eu fiquei muito com medo da primeira vez. Mas cara. Muito mais simples que a entrevista. A parte mais chata. É que você tem que sentar em uma cadeira dura. Por muito tempo esperando ser chamada. Para deixar sua impressão. Só isso que eu já acho. Depois disso a gente perguntou. E aí? Todo mundo diz que na segunda vez. Quando você vai renovar o green card. Para 10 anos. Não precisa ir na entrevista. E ela falou o que? Ela falou que tem uma chance de 50%. De que você vai ser chamado para uma entrevista. Nós, na verdade. E isso é aleatório. É um computador que gera nomes de pessoas que tem que ser entrevistadas. Então se a gente for chamado para isso. Não é um mau sinal de nada. É apenas uma coisa aleatória do sistema do computador deles. Exato. E a gente está torcendo para que não, galera. Porque é mais custo ainda de viagem. Porque não é em Nashville. É em Memphis. E a média, como a gente falou, né? É um ano de espera. Vamos aguardar que isso seja menos. E mais breve possível. E aí, Daniel? Depois disso tudo. Recebeu o cartãozinho novo. 10 anos. Pá, na balada e tal. E aí? A próxima vez quando você for renovar. Você tem que ir na entrevista novamente? Você tem que fazer todo esse processo de novo de provas? Não! Não. Na verdade. Depois dessa renovação. Porque essa renovação não é apenas uma renovação. Nós também estamos aplicando para que eles retirem as restrições do green card dele. Quais são as restrições? São simplesmente que se ele me deixar, o green card dele não será mais válido. E ele vai ter que dizer adeus para o país. Então, se ele tiver que renovar de novo, se ele não se tornar cidadão, ele não vai ter que apresentar provas de nada, porque não vai ter mais restrições. Ele vai se qualificar para ter um green card, mesmo se eu morrer, se ele se divorciar de mim. Nossa, graças a Deus, a próxima vez a pessoa logo pediu o divórcio. Brincadeira! Jamais eu vou me separar dela. E galera, sério, tipo assim, existem muitas pessoas que casam, eu sei disso, que tem muita gente que compra casamento, mas é complicado, cara, você viver três anos se você não ama a pessoa. Cara, é difícil, e a gente se ama muito, e eu imagino se fosse algo planejado. Não, não dá. Não. Não, não dá. Você dormir, roncar do lado da pessoa, sentir os peidos, aí ver o quarto todo cheio de roupa pendurada que não é sua, e é outras coisas mais, né? Ou pior, roupa não pendurada, que geralmente é o caso. E aí, para um futuro, a gente vai decidir ainda se eu vou fazer cidadania, não sei ainda, mas existe uma chance, e para isso você precisa ser 100% fluente. Vai, 95%. É. Então, isso é mais para o futuro, a gente não sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer vocês vão saber, certo? Esse foi um vídeo explicativo, foi mais explicativo do que nossa vida, mas contando que foi nossa vida que a gente fez. É, nós estamos explicando a nossa vida, porque o green card é a nossa vida. Mas, gordinha, para quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários, qual que é a hashtag? Hashtag renovação. Então, se você assistiu até aqui e tiver alguma dúvida, algum assunto legal, que a gente pode até fazer um vídeo sobre, deixa com a hashtag aí nos comentários, que a gente vai estar lendo. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal se você é novo, porque é muito importante nessa bolota que está aparecendo aí com o símbolo do canal. E o que mais, gordinha? E assim são os dois últimos vídeos que estão aparecendo agora na tela. Exatamente, então é isso galera, obrigado por tudo, tamo junto, misturado e tchau! Mas não seria melhor se fosse um purple card?